Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O sol já vai abrir, as flores vão brotar pra você colorir E aquele outro menino e aquele menino? Eram meus amigos, é Není e o Chiquito, que eu não vejo há mais de 60 anos Eles são meus amigos agora e querem muito te ver Como assim? Dança comigo lá, vem brincar de rodar dentro da caixinha Não, que legal, vó! Eu não disse que ia ser legal? Chegamos ao segundo bloco do Arte no Ar Hoje nós abrimos uma exceção, o poema que a gente sempre apresenta no início do segundo bloco Pra mostrar pra vocês o trailer desse filme que está sendo estreado agora em Belo Horizonte Dentro da Caixinha E nós trouxemos aqui o diretor Guilherme Reis E o ator do filme, o Leônidas, pra falar um pouquinho do filme, né? Guilherme, o que é Dentro da Caixinha? É um filme infantil, que está pronto há pouquíssimo tempo Acabou de ser finalizado E está estreando nos cinemas, no Shopping Boulevard, Cidade e Contagem É um filme que fala sobre três irmãos Que num dia, durante as férias, é um dia de tempestade Com um raio, provoca a queda de energia E esses irmãos ficam sem os passatempos que eles estavam viciados Tablets, videogames, celular, internet, essas coisas E aí, a avó, eles vão ao quarto da avó E a avó resolve mostrar pra eles as brincadeiras da infância dela Que ficam guardadas dentro das caixinhas É um filme cheio de efeitos especiais dentro das caixinhas mágicas E aí, tem toda a história Os meninos entram nas caixinhas, né? E brincam com as brincadeiras da avó E descobrem um outro universo, né? É claro que o filme não tem essa visão tão parcial assim De achar que as novas tecnologias são totalmente prejudiciais E que o antigo é bom Não tem nem mal nem bom, né? É, mas é uma visão diferente Porque acho que a gente, a nossa geração Já tinha contato com as cantigas de roda Só através da escola E eu acho que hoje, muito mais, né? Muito difícil É verdade, Guilherme A gente tá querendo um pouquinho mais de espaço Pra essas coisas mais tradicionais brasileiras Que estão sendo arrastadas um pouco Do contexto e até da educação das crianças, né? É verdade Eu sou um apaixonado pela cultura brasileira Eu faço, inclusive, alguns documentários Sobre cultura popular e tradicional E adoro música Eu fui uma criança muito musical Sim Então, é um filme que eu acho que Realmente, pra apresentar muitas músicas pras crianças A gente pesquisou em partituras antigas Algumas cantigas que caíram no esquecimento mesmo Tem algumas clássicas E tem músicas originais também, né? Eu tô vendo aqui, tipo, o Sapo Cururu, né? São as clássicas O Ciranda Cirandinha É, algumas músicas dessas eu conhecia São essas clássicas Só que tem outras que nem... Eu acho que o Juroflê Que eu nunca tinha ouvido falar É Tem... Esse mundo é uma bola Vários, inclusive, que nunca foram gravadas mesmo Ô, Leonidas Você foi um dos atores do filme, né? Sim É... Você é desse que também adora um videogame Fica jogando no celular? É, sabe? Acho que várias crianças de hoje em dia Não conseguem escapar disso, não Sim, né? E essa história do filme, né? De repente ficou sem energia O tablet não funcionou ali Você acha que essa coisa de resgatar a brincadeira Foi uma experiência legal pra você? É sempre muito bom, né? Porque a gente tem novas experiências E eu consigo lembrar Porque eu já brinquei de várias brincadeiras de roda Eu consigo lembrar de quando eu era mais novo Lá na sua casa, essas histórias já existiam? Essas brincadeiras? Não muito Porque lá em casa a gente não tem um espaço aberto pra brincar E é um prédio pequeno Então... Você, apesar da pouca idade Você só tem 11 anos Mas eu tô vendo aqui o currículo Olha, 22 trabalhos, né? Comerciais Sériis Inclusive dois filmes, né? Esse agora, o Dentro da Caixinha E a versão mais recente do Meu Pé de Laranja Lima Sim E como é que você concilia isso tudo com a escola? Não, a escola até leva bem Sim É, eu consigo até se tiver alguma coisa durante a aula Eu posso sair e até voltar depois E assim, eu acho que já tá todo mundo acostumado com o que acontece Seus colegas, né? E essa profissão que você quer ter quando você for adulto? É Ser ator? Quero Trabalhar no cinema, né? Só que é sempre bom também ter alguma outra coisa Sim Porque não pode garantir, né? Claro Tem que atacar em todas as frentes, né? O Guilherme Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Jardim das Cores foi seu primeiro curta? Foi meu primeiro curta infantil, né? Infantil Meu primeiro curta foi a América Muz 2008 É Foi um curta muito bem recebido em festivais Ele ganhou vários prêmios Inclusive o prêmio de melhor curta brasileiro Nesse festival de cinema infantil Que acontece na Rede Cinemark e tal Sim, que legal É um curta muito legal que eu gosto muito Praticamente com a mesma equipe Isso é que é legal Eu venho trabalhando com as mesmas pessoas há muitos anos, sabe? Amigos e a gente foi se aperfeiçoando, né? Cada um na sua área E a gente continuou trabalhando junto E ao longo desse tempo todo de carreira Você já sabe quantos filmes que você já fez Entre curtas e longas e médias? Bom, projetos autorais foram por volta de 10 10 Só que, né? Que é muita coisa, né? Agora projetos, assim, por encomenda Documentários, por exemplo, sobre cultura popular e tradicional Que eu faço, né? Dedicado ao IEF e IFAM Geralmente para registro de patrimônio material Eu já fiz alguns também Eu não sei quantos exatamente Já perdiu a conta Por volta de uns 20 E outros trabalhos, né? Publicidade, institucionais Fazer cinema para criança é diferente? É diferente Porque é um público muito sincero Muito espontâneo E é um público que você precisa ter também sinceridade, né? E originalidade Porque é um público acostumado com coisa boa Eu acho que a criança Ela está acostumada a ser bem tratada na escola, né? Ela tem acesso à cultura A maioria das crianças, né? Uma boa cultura na escola Ela tem bons filmes Principalmente internacionais de animação Tem bom cinema, eu acho, feito para criança No Brasil ainda é muito pouco Mas internacional tem muita coisa legal Então é um público muito seletivo Muito exigente E eles falam o que pensam É muito legal E parece que agora tem saído muito Inclusive cinema de animação no Brasil, né? Que está, digamos assim É uma coisa que está em ascensão aqui também, né? Sim, sim, é verdade Eu acho que o cinema brasileiro Como um todo, né? Vem se aperfeiçoando, né? Nos roteiros, nas técnicas E eu acho que a gente tem boas produções Claro Ô, Lúcia Vamos falar um pouquinho sobre música Essa questão da música, né? De aplicar essa questão da música popular No dia a dia do trabalho e tal Porque vocês criam um repertório próprio, né? Mas essa coisa da tradição musical brasileira Você acha que isso É mais difícil você fazer Você colocar uma música que é original Que é sua Que é brasileira Que é feita aqui Em concorrência com esses blockbusters da Disney, né? Que acabam dominando a pauta das crianças Eu acho que o mundo hoje está muito cheio de informação, né? E isso é difícil Em qualquer área Eu acho que já está difícil Você chegar no meio de tantas possibilidades E tudo é mais descartável, né? Sim Então, desculpa Então, acho que colocar o que já é mais antigo O que é tradicional O que faz parte da nossa história Realmente é um desafio Mas eu acho que quando a gente faz É como ele falou Quando a gente faz aquilo com verdade Quando é a nossa verdade Acho que a gente consegue fazer aquilo chegar Nas pessoas, né? Se é sincero Se você é independente de ser criança Ou de ser adulto Eu acho que você chega nas pessoas E você consegue transmitir aquilo E aí essa história não se perde tanto Sim Flávia, você acha que há um preconceito Contra a música produzida em Minas Gerais infantil? Contra essa avalanche de músicas de fora? Olha, eu não sei se eu escolheria a palavra preconceito Eu acho que é mais uma desinformação Uma falta de acesso àquele outro material É muito difícil lutar contra essa coisa bem esmagadora Dessa linguagem Tanto que hoje você vê os concursos de canto infantil A maioria dos cantorezinhos Vão estar cantando com aquela voz a plenos pulmões Cantando de uma maneira muito norte-americana E essa é a influência Então, a menina quer ser cantora Ela quer aquele tipo de canto Mas sempre que a gente estabelece uma alternativa Aí eu não sinto o preconceito Porque o amaranto é muito bem recebido As crianças até aprendem a cantar dessa maneira A gente vê meninos brincando de cantar como a gente De abrir vozes e tal A gente tem até artistas hoje aí na música popular Como a Flávia Ellen Que outro dia nos disse que a gente foi uma grande influência Aquela criança com as amigas cantava E queria fazer aquele tipo de harmonia vocal Que a gente faz Então, assim, preconceito não diria Mas um entrave do desconhecido Que é mais difícil Eu acho que a gente tem que quebrar Porque é muito bom, né? Vamos só interromper o nosso assunto agora Porque a gente tem que ouvir um pouquinho mais de canção Vamos lá? Vamos lá Amaranto O meu nome é aroma Menina é diferente Se quiser me imitar Imagine brinquedente O meu nome é ao contrário Que delícia é a hora E brincar com as palavras É o que eu vou fazer agora Quem tem boca vai arrumar Já dizia o ditado Mesmo sendo pequenina Tenho muito viajado Nos caminhos que segui Já colhi espírito